Choque de foco, está começando mais um vídeo. Rebabado meu povo, a Daninha venceu e o Lotus vai pra casa. Veja só o momento exato que o Ito lá anunciou que a ganhadora foi a Dani e o Lotus não gostou de nadinha. E o Miss Xangai tá bem amigo das gêmeas, hein? Vive pra cima e pra baixo. Confira o vídeo e assiste até o final e deixe o seu comentário, hein? Tô de olho. Todo mundo, vamos ali pra sala que é a hora do grande resultado. A votação já tem quase um milhão de votos. Meu Deus! Um milhão, quase um milhão de votos. Quase um milhão de votos. Meu Deus! E a diferença dá de quase 150 mil votos. Meu Deus! 150 mil votos. 150 mil votos. Daninha! Fale! Não! Ai, gente! Com quase 700 mil votos, fica a pessoa aqui na casa. E com 500 e poucos votos, sai a pessoa aqui da casa e vai ver a família. Né? Quem fica hoje... É você! Quem fica hoje... É você! É você! É você! É você! É você! Que em pé aqui os dois juntos. Ó, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Mamãe faz festa direto. Daqui a pouco a mamãe vai voltar pra casa. Vocês sabem que mamãe dá um jeitinho de encontrar todos vocês. Vocês sabem, né? Mas é um suíço assim que... É muito fim, minha gente. Quem fica hoje... É você! Com mais de 700 mil votos, quem fica com a gente nessa temporada aqui em São Paulo, curtindo, brincando, é você, Daninha! É você, Daninha! E aí, organizar as coisas de vocês? Tá quase caindo! Quase caindo, é muita coisa. Minha torre da Tim, em pézinha. Olha que lindo, Vitor. Vai cair aqui. Olha a minha. Tô com medo. Baixo, parece que... Eu tenho uma taxa... Eu tenho uma taxa... Eu tenho uma taxa... Eu tenho uma taxa... Eu também tenho uma taxa da sua. Ela é meu já junto. É. Eu tenho uma foto. Eu tenho três coisas, ó. Eu tenho três coisas. Eu tenho uma coisa muito boa, hein, eu. Eu tenho uma coisa muito boa. Uma bota da praça. Mas não foi comprada hoje. Uma, duas. São duas bota da praça. E duas bota da praça. E duas bota da praça. Deixa eu comprar uma bota pra eles da praça. Eu ficava feliz por eles. Ah, sim. Eu vou comprar. Vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Sai fora, Fabinho. Eu vou ser. Se ela falar finilas... E, ó. Se ela for fazer finilas, faz o... Se ela for ver, eu vou lançar assim. Tá bom? Ela não vai falar nada. Eu vou fazer igual a ela. Fala uma palavra que ela fica falando direto. Chapo. 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 Desce, né? Vai para o carro. Tira o mal do bebê. Pode tirar. Mas sabe o que eu vou tatuar agora? É sério. Aqui, ó. Acho que eu vou tatuar aqui, ó. Aí sempre que alguém olhar... O que é isso? Que bocante. Faz calma. Você vai descer aqui. Aí você vai lembrar dela pra sempre chegar. É. Tá querendo lembrar dela pra sempre, né? É isso aqui, tio. É. Dá, não dá, não? Dá. Dá. Tem que buscar, tem que buscar a chave, a bolsa lá no porta-mato. Cê sabe? Que boqueta, que boqueta. Que boqueta. Chapo, chapo. Chapo, chapo. Chapo. Mãe, cadê o meu carregador? Ó o bebido. Ah, o chave vai embora. O chave vai embora. O chave vai embora. Onde ligar nós é na favela, entendeu? Que nós sai daqui do morrão. Pega, pega as que tá guardada. É nós e o parceiro. Gente, o chave vai embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.